que teve uma publicação feita pela Polícia da Venezuela, a gente tá vendo aí, ó. Esse é o Instagram da Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela, que publicou uma foto com a bandeira do Brasil e a imagem borrada de um homem que é parecido com o presidente Lula, quer dizer, fica claro ali que é o presidente Lula, né? Essa imagem aí, tá borrado o rosto dele, não dá pra dizer que é ele, mas é ele pelas imagens, a gente vê aí. E o que tá escrito aí? Eles dizem ali, quem se mete com a Venezuela se dá mal. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. A publicação também é acompanhada da legenda, nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém, estamos destinados a vencer. Essa publicação, ela menciona o ministro do interior da Venezuela, o Diosdado Caberro, que é o perfil, inclusive, do programa que é apresentado pelo político na TV pública venezuelana. A gente sabe dessa crise diplomática que tá acontecendo entre Brasil e Venezuela. O regime de Nicolás Maduro criticou o governo brasileiro por ter vetado a entrada do país no grupo dos BRICS. Nessa semana, o assessor especial do presidente Lula para assuntos externos, Celso Amorim, disse em audiência na Câmara que a Venezuela quebrou a confiança do Brasil no processo eleitoral que elegeu Maduro. Nós estamos em contato neste momento com o ministro José Múcio, que já está conosco aqui ao vivo para falar conosco, ele é ministro da Defesa, veio ao convite aqui do Thales, e está aqui para conversar conosco. Olá, ministro José Múcio, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite, sei da sua agenda apertada agora pela manhã, uma honra recebê-lo aqui para falar de algo tão importante. Fabíola, muito obrigado, obrigado, um abraço no Thales, meu velho amigo, hoje em dia, estou à disposição de vocês. Essa imagem divulgada pela polícia venezuelana pode ser lida como uma ameaça na sua análise? Olha, esse assunto da Venezuela é um assunto ligado à diplomacia brasileira. A gente sabe que cada um tem uma posição sobre a relação do Brasil com a Venezuela. Eu, por exemplo, meu trabalho foi fechar a fronteira, aumentar o número de soldados, colocar blindados quando eles ameaçaram invadir esse equipo. Esse foi o trabalho da Defesa, combinando com o Ministério de Relações Exteriores. Evidentemente, eu fico satisfeito com essas coisas, porque eles vão mostrando verdadeiramente o que são. Isso aí já é uma opinião pessoal, eles estão agora mostrando o que são. e não há mais o que contestar o destino que eles tomaram. Cabe a nós ter cuidado com isso. Mas o senhor entende como uma ameaça? O senhor acabou não respondendo a minha pergunta. O senhor falou, eles mostram com essa imagem o que são, e nós precisamos ter cuidado com isso. Tem vários pontos aí para a gente entender. O senhor entende, então, como uma ameaça? E quando o senhor fala, cuidado que precisamos ter, que cuidados são esses? Fabílio, eu acho que isso é mais uma provocação. Hoje, com a rede social, qualquer pessoa pode criar um símbolo desse, colocar na rede social. Pode não ter sido uma coisa oficial. Eu gosto sempre de tirar por menos. Agora, uma provocação que não nos causa medo, não nos causa nenhuma preocupação. Lamentamos pelos caminhos que eles escolheram, que não são os nossos. Mas, ministro, o senhor acha que é o caso? O Maduro está parecendo que está muito nervoso, e tem dado respostas grosseiras em relação até ao presidente Lula. O senhor acha que não seria o caso dele tomar um chazinho de camomila? Tomar o quê? Um chazinho de camomila? Olha, eu acho que ele tem todos os motivos e razões para estar nervoso. O país vai muito mal. O Brasil recebe por dia 500 venezuelanos lá por Roraima, desesperados, porque não tem trabalho, oportunidade. É um país que passa fome, que a economia despencou, já foi um modelo na América do Sul. Então, eu acho que ele está nervoso, significa que ele está conhecendo a realidade dele. Agora, ministro, o senhor disse muito bem que eles estão mostrando quem são. Um ditador, quando está fora de si, acaba mostrando o que tem por dentro. O que eu queria saber é, esse tipo de mensagem da polícia bolivariana, uma mensagem em timbre até meio ameaçador, justifica a seu juízo que as Forças Armadas Brasileiras tomem as suas cautelas, ou o Brasil já está equipado, devidamente equipado, na sua fronteira para responder a qualquer tipo de ameaça? Como é que o senhor encara isso do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do comportamento das Forças Armadas? Josias, olha, com relação à segurança da nossa integridade territorial, nós somos absolutamente confortáveis, porque lá atrás, quando ele fez aquela ameaça, logo depois das eleições, que eles chamam de eleições... Invadir a Guiana, não é? Pois bem, nós reforçamos a fronteira muito, nós colocamos, dobramos o número de blindados, nós estamos lá com um reforço que nunca foi usado, mas que estamos lá para qualquer tipo de eventualidade, qualquer tipo de insanidade que venha a acontecer. Continua lá. Esse reforço foi mantido, menino? O reforço foi mantido. Como é que vocês falaram ao mesmo tempo? Eles estão ansiosos, ministro, eles estão perguntando se continua o reforço, continua lá, continua lá, não vamos mexer, aquilo ali nós estamos tratando como se não fosse mexer, mas nunca, até que eles tomem juízo. Essa tropa tem quantas pessoas, e quando o senhor fala, estamos seguros, não temos medo, o senhor não acredita em uma possibilidade, por exemplo, de uma guerra entre Brasil e Venezuela, num conflito real? Eu não acredito, nem nós somos afeitos a isso, a mediação é a grande arma que o Brasil sempre usou, esses conflitos de fronteira sempre existiram, mas as diplomacias sempre se resolveram, e não vai haver absolutamente nada, evidentemente vai ficar esse bate-boca, cada um quer dizer que é mais bravo que o outro, mas vai continuar tudo do mesmo jeito. O senhor falou com o presidente Lula sobre isso, ministro, quando veio essa declaração, teve alguma recomendação do presidente Lula para reforçar a segurança? Como é que tem sido o diálogo com o presidente Lula em relação à Venezuela, e essa ameaça que eles fazem, de alguma maneira, com uma imagem como essa? Olha, Fabíola, o presidente sabe que eu reforcei a fronteira o máximo lá atrás, eu ouvi até algumas críticas que eu não havia reforçado demais, algumas pessoas me criticaram, mas o presidente sabe que está reforçado lá, o necessário não vai precisar aumentar, porque tudo que está lá nós garantimos com absoluta segurança. Mas então o presidente não falou nada, ele só sabe que foi reforçado, mas ele pediu mais reforço, como é que... A gente gosta dos bastidores da conversa. Não, não, vem cá, já estava... Não, eu estou falando a você, olha, já estava reforçado desde cedo, não é? Eu sofri algumas críticas porque disse que nós reforçamos demais, foi no período da eleição, vamos chamar de eleição, nós reforçamos preocupado que ele quiser fazer qualquer ato de demagogia, e está lá toda a tropa preparada para qualquer eventualidade, que eu não acredito que vai acontecer, porque ele pode estar com muito problema, mas não é doido. Não é doido, A crítica era do próprio governo? Quando o senhor recebeu crítica que reforçou demais, era do próprio governo? Não, não era do próprio governo, alguns colegas de vocês, outras pessoas, críticas, vamos deixar para lá. Ministro, hoje nós sabemos que a Venezuela foi armada pela Rússia, tem lá aviões russos, se o senhor tivesse que fazer uma comparação, hoje as forças armadas brasileiras, elas têm, do ponto de vista da equipagem, um poderio maior do que a Força Armada venezuelana, ou não? Nós temos, nós temos um poderio maior, eles têm alguns jatos modernos, comprados dos russos, mas sobre que nem todos operam, porque esses jatos requeram uma manutenção muito cara e muito precisa, e muito presente, e que não houve essa manutenção, a gente sabe que equipamento de defesa tem que estar helicóptero, por exemplo, você voa uma semana, para três dias, ou uma semana, para três dias, para ter um helicóptero você tem que ter dois, então o equipamento de defesa é um equipamento que requer muita manutenção, e nós não temos o que temer. Ministro, como está o avião presidencial? Como está a história do avião presidencial? O avião presidencial nós precisamos comprar, isso aí, primeiro ponto, está assumido e resolvido. Houve aquele problema do México, que foi uma pane no motor, que os operadores do avião, a tripulação do avião, agiu da maneira mais correta possível, fez os procedimentos como mandam as normas, como mandam os fabricantes, foi reduzir o motor, voltar para o aeroporto mais próximo, gastar todo o combustível, porque ele estava super carregado de combustível, porque vinha para o Brasil, pousou, todo mundo, são e salvos, sem o menor problema, além da contrariedade, vamos dizer assim, das necessárias precauções que foram tomadas. Agora, nós estamos trazendo esse avião, a aeronáutica já cuidou disso, e estamos procurando um avião para o presidente. No mercado, isso é um avião de baixíssima liquidez. Se você fosse comprar um avião igual os que nós voamos, você tem muito avião à venda, novo e usado. O mercado é muito... Tem esse povo que faz leasing nessas coisas todas. Mas um avião especial, com sala de reunião, lugar para se fazer reunião, despachar, são aviões especiais. Hoje, no mercado, só tem um que não nos atende, porque tem avião de cantor, tem um avião do jogador de basquete americano que morreu, que até quadra esportiva, academia tem dentro, tem avião de alguns sheiks árabes que tem quatro, cinco suítes, que não é o que nós queremos. Então, ainda hoje, eu falei que o Damasceno, isso é um assunto diário que o presidente tem cobrado, porque realmente ele precisa de um avião bom para fazer essas viagens trans-oceânico, e nós estamos procurando. Mas vai comprar novo ou vai comprar usado, ministro? Nós vamos ver os preços, tá? Primeiro, não acredito que seja, isso vai acontecer nos próximos um ano e meio, dois anos. Seja para comprar e você adaptar, comprar novo e você adaptar, seja para você comprar usado e adequar ao que nós queremos. Todo jeito é coisa para um ano e meio, dois anos, será talvez para o próximo presidente. Ministro, há um fato que causa um certo contraste, porque num instante em que o Congresso está a discutir lá a hipótese de anistiar aqueles encrencados no 8 de janeiro, o Exército anuncia que concluiu nesta semana o inquérito policial-militar, indiciou três dos quatro coronéis apontados como autores daquela carta de 2022 que incitava atitudes antidemocráticas no âmbito do Exército. O Exército fazendo ali o papel dele, concluindo o inquérito, agora vai para a fase de apresentação ou não de denúncia, o que depende do Ministério Público Militar. O que eu queria lhe perguntar é o que acha desse contraste, comportamento do Exército e do Congresso, que discute lá a anistia, e se as Forças Armadas estão preparadas para as prováveis sentenças que estão por vir no Supremo Tribunal Federal que envolvem, além do ex-presidente Bolsonaro, os oficiais que com ele se acompliciaram na tentativa de golpe. José, são dois cenários completamente diferentes. O Congresso quer iniciar aqueles que depedraram, que quebraram móveis, que atentaram contra o patrimônio público. Isso é uma história. A outra história são esses oficiais que incitaram a indisciplina dentro dos quartéis. Eles jogaram as tropas contra os comandantes. Aí é uma coisa gravíssima. E foi julgado agora, mas desde o início o general Tomás abriu o inquérito. Com relação a esse julgamento, isso é a segunda resposta. A terceira, com relação a esses julgamentos, para nós é importantíssimo. A pior coisa do mundo é dizer assim, o Exército fez isso. Quem do Exército fez isso? Quem cometeu indisciplina? Quem cometeu arbitrariedade? Então, eu quero que a suspeição saia do CNPJ, das armas, e vá para o CPF. Eu quero que cada um se responsabilize por sua iniciativa, que não foi iniciativa das forças. Nós devemos, as forças armadas, não ter tido uma coisa muito complicada no dia 8 de janeiro. Graças às forças armadas, nós não tivemos um golpe. O senhor está dizendo que, do ponto de vista das forças armadas, elas estão ansiosas para que o Supremo diga quais são os oficiais que têm ou não têm culpa nessa tentativa de golpe. É isso? Claro. Quem tiver culpa vai pagar e o Exército é a favor de quem pague. A gente não quer contaminar o conceito do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, por conta de ação isolada de A ou B. Eu defendo isso desde o início. Eu uso muito essa expressão. Não vamos misturar CNPJ com o CPF. Quem for culpado vai pagar. Ministro, eu queria perguntar o CPF do Múcio, do José Múcio. O senhor é a favor... Como é? Eu queria perguntar ao CPF do José Múcio. O senhor é a favor da anistia? Rapaz, eu acho que você deve graduar as penas, sabia? Você deve ver quem organizou é uma pena, quem foi um marionete é outra coisa. Eu sou a favor, evidentemente, quando eu sou advogado, estou dando uma... Estou achando ótimo você dizer que está perguntando ao meu CPF. Eu acho que quem quebrou uma cadeira não pode ser o responsável por quem fez outras coisas. Devemos graduar. Agora, não devemos politizar isso. Isso não pode ser instrumento político. Isso tem que ser uma ação da justiça. Mas, para o seu juízo, ministro, da forma como o senhor está acompanhando os julgamentos, o senhor acha que o Supremo não está graduando adequadamente ao definir as penas de cada um, porque as penas estão variando ali, de três anos, tem até 17 anos, e vários dos que participaram desse quebra-quebra, a vários deles foi oferecida a hipótese de fazer acordos de não persecução penal, mas nem estão querendo. a maioria quer ser julgada mesmo. Josias, sabe o que eu sou a favor? É que isso acaba. Você não pode imaginar o desgaste entre muros de uma coisa que não acaba. Fica um clima de suspeição interna, fica um ambiente desagradável, fica um clima de insegurança muito grande. Nós precisamos... Mas o senhor não me respondeu sobre a anistia. Como é? O senhor não me respondeu sobre a anistia. Sou a favor da anistia dos casos leves. Sou a favor da anistia dos casos leves. Isso significa o Bolsonaro? Não. Ô, ministro, o senhor até, antes de entrar nessas duas respostas, o senhor falou que foi justamente as forças armadas que impediram um golpe. O senhor viu, então, a possibilidade real de acontecer um golpe no país, porque isso ainda é levantado aí como dúvida por alguns líderes políticos brasileiros, que eles falam que isso não foi. Era ali uma algazarra, baderneiros. O senhor viu real o risco de um golpe no Brasil em 8 de janeiro? Eu fui um dos poucos brasileiros que feliz ou infelizmente estava aqui de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Passei a madrugada com o Estado Maior do Exército. Eu estava almoçando quando recebi um telefonema dizendo que a polícia, nós partilhamos as responsabilidades, o entorno de Brasília, o espaço aéreo de Brasília, nós partilhamos quem ia tomar conta do Palácio, quem ia tomar conta das ruas, coube a polícia militar do Distrito Federal cuidar das ruas. Esta não compareceu. Então, nós tínhamos um contingente para impedir aquilo. As Forças Armadas só podem ir para a rua cuidar de segurança nas ruas com o instrumento da Constituição que é a GLO, vocês conhecem bem. Nós não tínhamos isso, não podíamos ir para a rua. O Estado Maior do Exército estava todo naquela noite lá no comando do Exército, eu estava lá e não havia nenhuma manifestação dos militares. Nós estávamos, eles estávamos aguardando a orientação. Agora, a pergunta da Fabíola, ela é justificável pelo seguinte, há um contexto, o senhor está falando do 8 de janeiro, mas acho que a pergunta ela se insere num contexto maior, a luz do que o senhor conhece hoje. Essa carta mesmo dos militares que agora resultou na punição lá dos oficiais que estiveram envolvidos na elaboração da carta, que incitava atitudes antidemocráticas dos quartéis, a tal minuta do golpe que o presidente exibiu aos comandantes militares de então, um deles, inclusive, se insurgiu contra essa minuta, todo esse contexto o leva a considerar como observador político e até com o ministro da defesa que houve de fato uma hipótese, uma tentativa de golpe de Estado no país? Nas pessoas físicas, você tem dentro das corporações o desinciplinado. Jesus escolheu 12, teve um indisciplinado, não é por conta disso que contaminou os 11. Então, dentro da corporação havia aqueles que tinham interesse, esses que tiveram participação direta deverão pagar, os outros não. eu quero é que não se condene inocentes, quero que se punam os culpados. Eu sei que o senhor está com a agenda correndo aí, ministro, mas só uma, na resposta que o senhor deu ao Tales, o senhor foi muito sucinto quando ele disse, o senhor falou, ah, eu sou a favor de que se anistir os que têm penas mais, ou que têm culpa menor, ou participação menor no episódio, e aí ele perguntou, o Bolsonaro, o senhor disse, não, o Bolsonaro não tem culpa menor nesse episódio. Eu vou desenvolver mais, a Constituição diz que é crime você atentar contra o Estado Democrático brasileiro. Se isso for comprovado, quem atentou deve pagar. Sem anistia. Isso. Ministro José Múcio, muito obrigada pela sua entrevista pessoal, aqui a nossa audiência, gostando da sua conversa com o pessoal do UOL aqui, falando, olha, o ministro vai cestar agora, vai viajar, não tem trabalho pela frente. Você me foi, eu sou tão disponível que o Tales ligou ontem e hoje a gente já está falando, isso aqui é a pergunta de disponibilidade. Muito obrigado, ministro. Obrigada, ministro. Muito bom tê-lo aqui para conversar com a nossa audiência. Boa viagem aí para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Até logo, ministro. Bom, quem está conosco aí pela TV vai para um breve intervalo de dois minutos.